Os moradores dos bairros Eldorado, Capiatã e Agora do Baixão ganharam mais um trecho de uma importante obra para a cidade de Arapiraca. A ciclovia do trabalhador é uma obra de mobilidade urbana que começou a ser construída no final de 2022. Com a segunda etapa, já são cerca de um quilômetro de ciclovia que se estende pela área central da cidade. Dona Maricilda, a senhora mora no bairro Baixão há 50 anos. Sonhava em ver uma obra tão bonita como essa aqui próximo da sua casa? Sonhava não, mas eu tinha certeza que ia melhorar. E vendo como está hoje, qual o sentimento da senhora? Meu sentimento, eu estou tão alegre, estou contato até chorar. É lindo, ficou lindo. Heraldo, mais 400 metros da ciclovia sendo entregue hoje, você já está aproveitando. Realmente, desde o começo, que é essa bela obra que o Luciano está fazendo para toda a comunidade, enfim, para o crescimento da nossa cidade de Arapiraca. Essa obra é de significância muito grande para todas as pessoas que praticam esporte e aqueles que querem ter uma visão melhor de Arapiraca. São mais 400 metros da ciclovia do trabalhador que estão sendo entregues nesta terça-feira. A obra está bonita e a população tem aprovado o trabalho realizado pela administração do município arapiraquense. A maratonista Carminha Cruz fala da importância da ciclovia para a prática esportiva e o cuidar da saúde. Primeiro é segurança, é você ter um local para correr, para caminhar, para o ciclismo. Chá de parabéns à prefeitura de Arapiraca, em nome do prefeito Luciano Barbosa, por ter tido essa ideia, aonde eu estou muito feliz em saber que Arapiraca saiu, principalmente essa parte aqui, do lixo para o luxo. A ciclista Paula Marinho ressalta a segurança e a mobilidade urbana como pontos principais da ciclovia. Isso para a gente é surreal, isso aqui nunca existiu em Arapiraca, é inédito. Isso aqui eu vi em Balneário Camboriú e falei até para o prefeito, pelo amor de Deus, nos ajude, porque somos ciclistas. Hoje, atualmente, em Arapiraca tem 1.500 ciclistas, tem noção? É uma galera muito grande, só eu tenho uma equipe de 180. Então, assim, a gente está muito feliz, muito, muito, assim, agraciado. Essa obra, ela veio para melhorar a nossa vida, principalmente para quem treina. A gente que treina, assim, na pista, é perigoso. E aqui a gente tem, pelo menos, segurança, tem uma mobilidade melhor e maior. O prefeito Luciano Barbosa, acompanhado dos deputados federais, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Daniel Barbosa, destacaram a importância da obra de mobilidade urbana para a segunda maior cidade do estado de Alagoas. Hoje é um dia muito importante para a gente, estou muito feliz. Nessa segunda etapa da urbanização da linha ferro, que conta com esse passeio e conta com a ciclovia. Uma ciclovia de 8,5 km, uma ciclovia que atravessa da L-220 até a L-115, indo, atravessando toda a cidade, cortando nove bairros da cidade, cortando o centro da cidade, o que significa dizer que um trabalhador, ele vai poder cruzar a cidade de bicicleta para ir para o seu trabalho. Então, o aspecto da mobilidade urbana fica garantido com uma obra como essa. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa pode morar no João Paulo II, que é o último bairro que a gente vai atravessar indo direto, e ele trabalhar do outro lado da cidade, no shopping, por exemplo. E ele monta na bicicleta e ele vai trabalhar no shopping. Então, isso é muito importante para a gente. Esse trecho foi construído com recurso próprio, mas o deputado Arthur Lira colocou duas emendas importantíssimas para a gente. Uma delas é a que garante a completar essa obra. Então, essa obra que enaltece, que melhora o ambiente que as pessoas moram, pessoas que viviam com convívio com lixo, com as coisas mal cuidadas, no escuro não, hoje iluminada, com mobilidade, com prática de exercícios, com as praças bem cuidadas, bem arborizadas, iluminadas. E uma obra que, como o prefeito disse, ela vai modificar a vida das pessoas, vai facilitar a mobilidade de um lado ao outro da cidade. E para a gente sempre poder contribuir, eu continuo dizendo, sou devedor de Arapiraca, sempre fui, da amizade do Luciano e do povo de Arapiraca. E com muita satisfação, o bastão está passando aqui para o Daniel, que é quem vai tomar conta disso, é quem tem se dedicado bastante em Brasília para honrar os votos que teve em Arapiraca, eu não tenho dúvidas. Ver como que era a linha ferra antes, abandonada, na escuridão, ficava a marginalidade, eu diria, da cidade, a margem da cidade. E ver agora iluminadas, as pessoas andando, como bem o presidente da Câmara falou aqui, Arthur Lira, as pessoas estão com orgulho de passar pela cidade, tem um zelo pela cidade. Isso é uma grande satisfação. Eu até arrisco dizer que é uma das maiores obras de mobilidade urbana de Alagoas. Então eu fico muito feliz, assim, como parlamentar, como arapiraquense, ver que o prefeito Luciano Barbosa tem feito o seu trabalho com grande excelência e que pode contar com a gente lá na Câmara Federal.